Minasan, Yoko So. E hoje com vocês, como prometido, Hot Roll. Bom, pessoal, Hot Roll não é sushi, como todo mundo acha que é. Tem restaurante japonês pelo mundo inteiro, até, eu acredito. E é uma invenção que aconteceu, acredito que aqui ou nos Estados Unidos, alguma coisa do tipo. Não sei dizer exatamente a história do Hot Roll, mas o que eu sei é que eu posso passar para vocês como fazê-lo. De uma forma que fique crocante, sequinho e lembrando alguma coisa do Japão. A gente faz aqui no restaurante, inclusive, com uma massa, como se fosse uma massa de tempurá, uma massa de farinha, próxima à massa do tempurá, então lembra um pouco. A gente frita ele em imersão e depois a gente vai usar o nosso tare, que foi feito no vídeo passado. Que se você não assistiu, já assiste. Vou deixar um card aqui para você ir lá e já assistir. E, vamos lá. O que nós vamos precisar? De uma esteirinha, uma tábua, nós vamos usar salmão, arroz, cream cheese e o nori. Esses são os elementos que nós vamos precisar. Qual que é o início? Cortar o peixe primeiro. Então, nós vamos pegar aqui, ó. Esse peixe aqui, ele está no tamanho do nori já, praticamente. Então, nós vamos tirar, ó. Tem lugares que fazem com tiras, com pedaços, enfim. Aqui a gente costuma fazer com fatias. Fatias finas, ó. Então, eu vou tirar aqui, ó. Uma fatia fininha, ó. Mais uma. Mais uma. O que eu vou fazer agora é o suficiente. Então... Tem gente que está ansiosa aqui pelo resultado aqui do vídeo de hoje. Bom, enfim. Vamos lá. Aí você vai comer sozinho, vem. Fica tranquilo. Esse daqui eu já... Só tinha essa opção. Tinha o dó. Vamos lá. Para a gente começar, após cortar do peixe, nós vamos pegar o nosso nori. Como eu já havia dito em alguns outros vídeos, a parte brilhante em contato com a nossa esteira, a parte fosca, vai ficar para cima para a gente colocar o arroz. Umedecemos as mãos. E aqui, ó. Vamos colocar... Eu uso, em média, uns 50 gramas de arroz só no nosso hot roll aqui. Então, é um pouquinho de arroz, uma camadinha fininha de arroz. E uma camada de salmão. Para finalizar, com o cream cheese. Ó. Aqui, ó. Nós já vamos vir com o nosso salmão agora, cobrindo o nosso... Nosso arroz, que espalhamos por toda a alga. Só que deixando aquele dedo aqui em cima. Lembrando que isso daqui é a mesma coisa que o rossomac, tá? Então, assim, tem o vídeo do rossomac já. Se você tiver um pouco de dificuldade na hora de enrolar, vai lá e dá uma olhadinha no vídeo do rossomac. Como fazer o procedimento para o rossomac, que é exatamente a mesma coisa. Só vai mudar a disposição dos recheios, né? Que aqui vai mais de um recheio. Ó. Cream cheese dentro. Tomem cuidado com as quantidades para não ficar demais. E é só enrolar, ó. Aqui, vamos dar só uma firmadinha na lateral dele. Para, na hora de empanar, não ficar soltando. Mas, o nosso rolinho é esse aqui, ó. Alguns instantes dele aqui virado para a nossa tábua. E aí, para você fazer na sua casa, você não vai ter uma panela... Não vai precisar colocar uma panela muito grande para fritar e que seja do tamanho do rolinho. No caso aqui, eu peguei até uma panela pequena para vocês verem, ó. Aqui ele não cabe, ó. Certo? Então, o que nós vamos fazer? A gente pode cortar ele ao meio. Não tem problema nenhum. Se você quiser cortar ele até em três também, não tem problema nenhum. A gente pode cortar ele aqui, ó. Ao meio. Certo? E aí, nós vamos empanar parte por parte. Muito mais fácil de fritar em uma panela menor. A gente vai gastar menos óleo, né? E... Vai ter o mesmo resultado, tá? Vamos passar agora para a parte do empanamento. Então, o Vini vai fazer uma mágica aí. Nós vamos trocar as coisas aqui. Bom, pessoal. Voltando com a segunda parte da preparação. Aquilo que eu apresentei primeiro era para fazer o enrolado, né? Que já está aqui. Agora, a segunda parte. O que nós vamos precisar? É... O nosso tare. Que é o que nós vamos colocar para finalizar o nosso empanado. Farinha de trigo. Fermento em pó. Água. E um pouco mais de farinha. É... Que eu vou usar para fazer o empanamento. Eu vou usar o hachi para a gente mexer a massa. O óleo já está aqui, ó. Aquecendo. E eu já tenho aqui um pratinho com papel toalha para a gente já colocar a fritura na hora que sair, tá? É importante a gente já ter tudo preparado em mãos. Porque como é fritura, se não tiver tudo certinho na mão na hora que for sair, aí você não tem onde colocar. Pode se queimar. Ou até... Não. Pode se queimar já é se machucar, né? Aí pode se queimar. Se machucar é perigoso. Então, tomei sempre cuidado. E... Vamos lá. É... É simples, na verdade, né? A gente usa... É... Uma... Um potinho aqui, ó. Vou colocar... Um pouco de água para começar. A massa. E a farinha. É... 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 Uma coisa dentro, né? Várias... Vários hot holes, no caso, para fritar. Então, uma água gelada vai ajudar, sim, a crocância da massa. Dá um choque térmico e ela croca na hora. Porém, se a gente tiver com um fogãozinho portátil ou um fogão caseiro mesmo, é... A gente não vai conseguir manter essa temperatura. Então, é... Pode acontecer de... Do tiro, tiro, tiro pela culatra. A água gelada, a massa muito gelada, ela vai crocar na hora. Só que aí vai diminuir muito a temperatura e vai encharcar essa nossa fritura. Não vai ser muito legal. Então, é melhor a gente fazer ele com a água de temperatura ambiente e o óleo a 170, 160, 170 graus, tá? E qual a quantidade de água e farinha? Nós vamos... A pergunta do Vini. Qual a quantidade de água e qual a quantidade de farinha? É... Depende muito da sua farinha. Às vezes a sua farinha tem mais umidade, tem menos. Então, é difícil eu colocar. Mas é em média de um para um. Em média. Né? 100 gramas de farinha, 100 gramas de água. Mas, é... A gente... Eu vou mostrar para vocês a textura, que eu acho que é mais importante do que... É... Porque aí você sabe como que é para estar. E se sua farinha der muita diferença por conta de umidade, aí a gente... Aí você consegue ver pela textura da massa. É... Eu vou finalizar a textura primeiro, que aí depois eu coloco o fermento, tá? Enfim, falta aqui um pouquinho ainda de farinha. Ó. Então, ó. O que que nós vamos tentar? A gente vai ter que vir aqui pertinho, que eu entro. É... Eu sempre faço com a mão mesmo, tá? Então, ó. O que que eu faço, ó. Se o meu dedo, ó. Ele tiver... Coberto. E ele demorar alguns segundos para começar a aparecer a... A coloração da pele. Tá num ponto legal. Se a gente colocar aí, ele mantém impregnado por muito tempo, a massa tá muito pesada. E se ele instantaneamente já ficar assim, é porque a massa tá muito leve. Deu pra entender? Vamos lá. Então, ó. A massa seria o ideal, assim, ó. Demora aí uns 5, uns 3, 4, 5 segundos para aparecer a coloração da pele. Aí nós vamos colocar aqui, é... Uma pontinha só de colher de fermento. Não coloca muito, porque senão também pode... É... Dar uma reação não muito legal na massa. Ela vai estourar ao invés de só crescer. E aí a gente mistura aqui, ó. Ó. Pronto. Nossa massa tá pronta. Vou deixar de lado aqui meu rastinho. Eu vou usar ele aqui pra gente testar, ó. Vamos ver a temperatura do óleo aqui, ó. Se ela já tá boa. Ainda tá um pouco frio, ó. Tá vendo, ó. A massa demora a voltar. Nós vamos aguardar essa massa só bater e já subir. Faltando um pouquinho. Bom, pessoal. Vamos testar aqui se o óleo já tá bom, ó. A massa já tá, ó. Batendo no fundo e voltando mais rápido. É mais o... É o tempo da gente empanar ali. Ele já vai tá bom pra colocar o... O hot roll aí. Primeiro, nós vamos passar o rolinho na farinha. Só na farinha seca, tá? Não primeiro na massa. Primeiro na farinha. Então, ó. Passar direitinho. As pontas também. É bem importante. Pra que nosso empanamento pegue bem certinho. Pra ele vedar e não entrar óleo aqui. Então, ó. Pra ficar mais fácil, vamos colocar um de cada vez. Tá? Segura com a mão aqui a massa, ó. E aí, ó. Se você quiser pegar um garfo, né? Pra você colocar lá dentro com o garfo, não ficar com marca, pode ser também. Nós vamos colocar aqui direto, ó. Tá vendo, ó? Se você for fazer muita quantidade, tem que tomar cuidado com a massa. Porque conforme você vai passando o rolinho aqui na farinha seca, passando na massa, a massa vai engrossando, né? Por conta da farinha que vai tá vindo junto com o rolinho. Então, você tem que tomar cuidado e ter que ir sempre consertando. Por isso é bom sempre ter uma água perto. Você vai colocando mais água e vai consertando. Bom, ó. Nossa massinha aqui, ó. Ficou bonita, ó. Inchou, ó. Tá fritando. Você pode pegar uma... Uma redinha, né? Mais fina. Pra ir tirando as sujeiras aqui, né? As massinhas do óleo aqui. Que isso aqui acaba queimando o seu óleo. Então, você pode ir retirando. Pode ir virando também o rolinho, se for necessário. Mas se ele estiver bem submerso aqui, igual pra esse daqui, não tem necessidade, não. Se estiver imerso por completo, ele vai virando sozinho até. Mas é bom sempre ficando de olho. Nós vamos finalizar ele. Deixar ficar bem duradinho, porque como é o hot roll, ele tem que ser cozido. Então, o meio dele vai ter que estar bem cozidinho. Então, não adianta tirar... Colocar também num óleo muito quente, que vai dourar só a massa por fora e dentro ele não vai nem esquentar. Então, tem que ter cuidado também com a temperatura, tá? Então, pessoal, é importante, então, como eu tava falando da temperatura. Se a gente vai fazendo uma panela pequena, com fogão que não tem tanta potência, é bom a gente fazer com pouca quantidade. Então, vai fazendo de dois em dois, de três em três. Não pega muito, ó. Tá vendo? Tá douradinho já. Chega aqui, ó. Pra você ver, ó. Bem sequinho, ó. Ó. Aí, a gente vai tirar, ó. Antes de tirar do fogo aqui, ó, de cima do óleo, você escorre bem ele. Deixa escorrer bem o óleo. E aí, traz pra sua... Seu recipiente já com papel toalha. Bom, pessoal, demos uma geral aqui. Voltamos com o corte. Aconselho a não fazer o corte com a Yanagibá. A Yanagibá, ela tem um corte um pouco mais sensível, né? Ela é, inclusive, ela deveria ser amolada de uma forma só pra fazer o corte mais pro peixe, né? E, principalmente, não pra fritura, né? Que é uma massa, que tem uma massa mais crocante. Em alguns lugares, o pessoal faz o hot roll com empanamento com a panko. Então, ela é mais pesada ainda. Então, procura sempre usar uma faca mais universal. Que seria a faca de chefe, ou então uma usubá, uma guioutô. Aí é um pouco mais indicado, né? Então, vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Eu vou cortar em dez pedaços, pra não ficar um pedaço muito grande, tá? Então, eu vou cortar aqui, ó. Uma ponta, tá dando pra escutar aí, Vini? Tá crocante ou não? Ó. Em cinco pedaços. Fazer o mesmo corte aqui, ó. Tira um pedacinho no canto, corta ao meio. Ao meio de novo. E ao meio de novo. São cinco pedaços. Pra cada lado, uma porção que a gente vende aí no restaurante com dez unidades, certo? Ó, vou mostrar pro Vini aqui, ó, de pertinho, como que ficou, ó. Arroz em volta, o peixe depois do arroz e o cream cheese no meio. Essa é a ideia. Vamos montar aqui no prato e colocar a nossa tarefa. Então, ó. Vou colocar aqui, ó. As pontinhas, ó. Dois de cada, dois de cada. Finalizar com as pontinhas. Principalmente porque ele foi feito agora, tá quentinho, a pontinha é bem crocante. Eu costumo sempre deixar porque eu gosto, né? Tem gente que não gosta que tira, mas eu deixo. Então, vou deixar ele aqui, ó. E agora aqui nós vamos vir... Nós vamos finalizar com o nosso molho. Não coloquei ele na bisnaga, eu deixei ele aqui mesmo, ó. Eu vou colocar ele com a colher aqui e vou deixar ele escorrer em cima aqui, ó. Bem bonitão, ó. Peraí. Sem exagero. Bom, pessoal. Esse foi o hot roll. Não é um sushi, exatamente. Mas é um enrolado que a gente faz com todas as preparações. Sushi, arroz e sushi. Alga. E aí, com essa massa que eu mostrei pra vocês, ele lembra um pouco a crocância do tempurá. E espero que vocês tenham gostado. Façam aí em casa. É relativamente fácil, né? Não demanda de tanta coisa. E se você já faz sushi em casa, vai ficar mais fácil ainda, né? E se você não faz ainda, procura aqui no meu canal, tem o vídeo de arroz, ensinando a fazer o arroz, a lavagem correta. Tem o vídeo mostrando os rossomaki, uramaki. Enfim, tem bastante coisa já. E nós vamos continuar colocando bastante coisa aí pra que você consiga também fazer o seu sushi em casa. Pra ver se a gente consegue ajudar alguns outros profissionais também, que se tiverem alguma dúvida também, quiser mandar aí pra mim, pra gente fazer uns próximos vídeos também. Tem uns vídeos que já estão programados, que alguns amigos e alguns seguidores já mandaram aí pedindo pra fazer alguns outros tipos de casare, sunomono. Tá tudo na listinha, né? Nós vamos colocar em prática em breve. Espero que tenham gostado. Vai querer, Vini? Ou vai depois? Eu não vou nem deixar o Vini comer agora, porque senão ele vai querer comer tudo. Só não vai dar. Então nós vamos acabar aqui e ele vai fazer a vez dele. Obrigado, Deus! É, pessoal, muito obrigado por hoje e até a próxima. Duma ligatou, gostei mais tarde. Vamos umedecer a mão. Mentira. Recapitula. É mania isso aqui. Normalmente o peixe já tá cortado. Aconteceu, eu acredito que aqui no Brasil ou Estados Unidos, alguma coisa assim. Pode espirrar, pô. Né?